Oi, gente! Welcome back na melhor Alemanha de todos os tempos. Uma democracia que pode ser um exemplo para o resto do mundo. Julgamento contra a nossa chanceler, a nossa muti, Angela Merkel. Angela Merkel deve responder ao Tribunal Constitucional Federal dentro de poucos dias. O Partido AFD a processou. Menos de duas semanas antes do Tribunal Constitucional Federal, ouvi os comentários de Angela Merkel sobre as eleições do ano passado de Turingen. O Partido AFD, que está processando, apresentou uma moção de parcialidade contra os juízes responsáveis. O motivo disso foi a recepção... Escutam bem. Trata-se de juízes. Foi a recepção dos juízes do primeiro e segundo Senado para o jantar anual na chanceleria federal, que ocorreu em 30 de junho. A juíza, Dóris König e outros membros do segundo Senado, que deverão julgar as declarações em 21 de julho, também estiveram presentes. Que coisa boa, né, gente? O fato de que os membros do tribunal se reuniram com o rio para jantar a convite desse último e, com efeito, as custas do rio, levanta a questão de saber se eles podem continuar a ser considerados imparciais nesses procedimentos. Foi dito pelo Comitê Executivo Federal da AFD. Mas o que que pensa esse partido? É lógico que eles vão continuar a ser imparcial. Claro, o que que tem com um jantazinho? Sem problema, né? Nada a ver. Poxa, mas esses ali, esse partido AFD... Brincadeira, né? O que que eles não imaginam na cabeça deles? Gente, né? Por isso, em 1º de julho, o Tribunal Constitucional havia dito que uma delegação liderada por seu presidente, Stefan Rabat, e pelo vice-presidente, Doris König, havia estado em Belém no dia anterior para uma reunião com membros do governo. O próprio Rabat é membro do partido CDU, partido da nossa querida Mutti, desde 1993. Foi membro do Executivo Federal do partido e esteve por muitos anos no partido CDU como membro do parlamento alemão. O jantar, conjunto no gabinete da chanceler, continua uma tradição que existe há muitos anos. É, essas tradições, né? Tanto faz o que acontece, nessas tradições a gente segura. E, claro, num jantar desse não se fala sobre o que vai ou pode acontecer nas próximas duas semanas. Não, não. Só se fala do tempo bom e como tá. Só, né? Merkel convida os juízes constitucionais que devem julgá-la para jantar no gabinete do chanceler. Isso pode ser um conflito de neutralidade? Quem é que pode pensar uma coisa dessa, gente? Como assim? Se o reu me convida como advogado, como juiz, para almoçar com ele, nada a ver, né, gente? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente não deve misturar as coisas, não, né? Ó, vocês concordam, né? Claro, vocês concordam. Isso é a melhor Alemanha de todos os tempos. Uma das melhores democracias que existem no mundo. Para 21 de julho, o segundo senado, presidido por Doris König, lembrando, né, que Doris König é vice-presidente, agendou uma audiência sobre duas ações judiciais movidas pelo partido AFD contra a chanceler e o governo federal. O pano de fundo é a eleição de surpresa do político do partido AFDP dos liberais, Thomas Kemmerich, como chefe de governo do estado de Turingen, em 5 de fevereiro de 2020. Com toda surpresa, ele foi eleito, inclusive com os votos do partido AFD. Votos dos liberais, votos do partido da Angela Merkel e, pela surpresa de todos, pelos votos da AFD. Os juízes querem lidar com o fato de Merkel ter descrito os eventos da eleição de Kemmerich como imperdoáveis, gente. Em uma recepção estatal na África do Sul, em 6 de fevereiro, um dia depois de 2020, dizendo que o resultado deve ser revertido. Então, foi assim que essa eleição, ele conseguiu, por um voto só, ser eleito como governador do estado de Turingen e, mesmo com os votos do partido CDU, que é o partido da Merkel, os liberais, e, para surpresa de todos, do partido AFD, dos chamados partidos da direita, com o qual ninguém quer fazer uma coalização. mesmo sendo o partido votado democraticamente. Então, isso, logicamente, foi um escândalo. Meu Deus, eles, com os votos deles, conseguiram instalar um governador, não sendo do partido deles, de outro partido, dos liberais, mas, com os votos deles, é um escândalo, não é? Então, desse jeito, ela disse que esse resultado deve ser revertido. É uma eleição imperdoável. Isso a nossa chanceler, Angela Merkel, falou. Do ponto de vista do partido AFD, Ambos violaram, assim, seu dever de neutralidade. Cambridge demitiu-se sob pressão três dias após sua eleição. Escuta bem, né? Ele foi eleito e ele recebeu tanta pressão, tanto quanto do governo, como também das mídias, que ele, depois de três dias, então, resolveu. Antes, ele até aceitou a eleição e, depois de três dias, ele disse que ele vai demitir-se. Essa é a nossa Alemanha. E, com certeza, gente, com certeza, pelos votos do nosso presidente Frank-Walter Steinmeier, a melhor Alemanha de todos os tempos, né? A eleição foi que 45 deputados votaram naquele senhor do partido liberal, Thomas Kemmerich, e 44 votaram no até atual governador Bodo Ramelho. Kemmerich havia concorrido apenas ao terceiro turno da votação, no qual uma maioria simples é suficiente e foi eleito com os votos do partido da Angela Merkel, CDU, dos liberais e da AFD. Certo? Então, lá, deu muita confusão. Ele, então, disse que ele vai concorrer no terceiro turno e conseguiu os votos. É. E até o atual governador Bodo Ramelho, ele que ia ser eleito chefe de um governo minoritário, de esquerda, junto com o apoio do Partido Socialista e dos Verdes. Mas, nessa ocasião, não conseguiu. Mas, de repente, né? Para toda surpresa nossa, né? E exatamente esse ex-governador Bodo Ramelho, que até perdeu a eleição no dia 5 de fevereiro, mas, como demitiu-se o então eleito governador Kemmerich, houve uma nova eleição no dia 4 de março de 2020. E quem é que foi reeleito, gente? É. É. O governador Bodo Ramelho. Então, atualmente, Bodo Ramelho é o governador do estado de Turim. Nessa eleição, deu muita confusão. Foi um escândalo. Até nós, aqui nos vídeos nossos, comentamos isso. E, pois é, né? Aí foram, como é que a gente diz, as cartas foram misturadas novamente e conseguiu-se tirar novamente um rei que se chama Bodo Ramelho. Ele continua no poder. Pois é. Essa é a melhor Alemanha de todos os tempos, com a nossa querida Muti, cuidando de todos nós, né? E fazendo o que quiser. Um grande abraço. Até no próximo vídeo. A gente se encontra. Valeu.